Outra coisa, vou cronar as armas de vocês não da forma convencional, faz uma fila que eu vou cronar, porque as vezes eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, eu tenho certeza, mas eu já vi em todos os outros campos do mundo, eu crono a pessoa, tá com... Gente, FPS é só velocidade que a bolinha vai dar aqui, lá na rampa, a sua bolinha vai chegar, ela pode ir a 300 FPS de velocidade, ela pode ir a 400, quando você tomar um tiro e machucou, saiu sangue, significa que o FPS está alto, a bolinha bate, ela corta e vai embora, ela até ricocheteia no seu próprio corpo, tomou um tiro e saiu sangue, o FPS está alto, claro, precisa ser feita uma correção da arma ou de distância de tiro, ponto, tomou um tiro, subiu um hematoma, hematoma não é igual no tiro de mosquito, tá com uma bolinha, mas tomou uma bola do tamanho de uma laranja, nem saiu sangue a ver, o seu jaule está alto, depois eu posso explicar essa relação para quem quiser, arma com jaule alto não pode jogar, então o combinado é, vou no meio do jogo, ei, dá um tiro aqui, olha, sua arma está forte, não faz, não vai para cima, vai mais para trás, se eu pegar a pessoa de novo, ih Jason, esqueci, guarda sua arma, alugue uma do campo de aluguel, missão da Dona Odete, fácil, time que sai daqui, Dona Odete vai estar no banheirinho, lá em cima da rampa, time que sai daqui tem que pegar ela e entregar no ponto de extração, olha uma madeira em cima, uma tábua ali, ponto de extração bem na boca da borracharia, tem que colocar dentro, antes a gente aceitava colocar encostado ali no tecido ponto de extração, mas a pessoa chegava a um metro, morria, mas a boneca encostou quando eu deixei, não, vai ter que entrar dentro ali do tapume e colocar ela lá dentro, time que sai de lá, resgata e leva no ponto de extração, time de lá mata ela estourando as três bexigas, estou carregando a boneca, tomei tiro na boneca, nem estourou, mas tudo que está em contato com o meu corpo é o meu corpo e estou morto, morri, boneca aqui ó, Dona Odete, larga lá no chão, e Jason, a hora que eu fui largar no chão, estourou as três bexigas, azar o seu, o seu time perdeu, tá bom? time que sai daqui, resgata e extrai, time que sai de lá, mata ela, amarelo, sobe, vai lá, vai lá, vermelho começa aqui. Estou aqui, o pequeno operador monstro no Chernobyl aqui, hein, quanto tempo de jogo? Menos de um ano, mãe. Menos de um ano? Dá o que, 11 meses já jogaram, pai? Quatro meizinhos, já matou quanto esses quatro meses aí? Mas pelo menos foi hoje, ó, e já? Ó, eu vou correr no banheiro então, hein? Ô Santos, eu vou correr no banheiro então, hein? Banheiro? Tá. Ó, primeira. A boneca tem que chegar naquele ponto. Mano. Só pont te ir agora. Ó. 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 O que é a volta? Tem cara que já veio, ele vai te pegar, foi se tu não passava agora não. Tem cara na borracharia, não sei se é nosso velho. Morto! Caralho, ele quase pega no saco, hein? Tô aqui, ó. Ah não, eu já jogo, pô. Porque eu tava correndo, é difícil você mirar, tá ligado certinho? Faz parte, isso aí é... Outro dia eu fui jogar no Guarujá lá e eu voltando morto pra base, o cara me deu no saco 3 metros, velho. Caralho, mano. Aurelio, dá mais? Caralho! Já, Santos? Caralho! E aí Kelvin, bora? Bora, 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 bora time! Já chega arrebentando, hein? Chega arrebentando! Pegaram já? Pegaram? 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 Pegaram! Ó, lá no caminhão tem, no caminhão. Hã? No caminhão lá tem, ó. Ó. Caralho, não vai mostrar aí? Caralho, não vai mostrar aí o carro dele, então vou tirar. Ó, na quina do baú, o caminhão baú tem um. Ó, deita um no chão e tenta pegar os pés. Morto, 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 morto. Morto, 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 morto. Ai, caralho. Morto, 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 morto. Aham, tomei nas coxas. E aí, pessoal, bom dia, tamo aqui no Chernobyl, aqui o parceiraço. Negão? Negão do Espideiro. O cara é embaçado, hein? Acabou de trincar o Santos. Aí deu cinco tiros na tola do Santos lá, velho. Aqui. Prendi com ele aqui, Rafa. Sangue bom. Eu que aprendi com o Negão, caralho. Ô, Tulas. Negão, o que o cara precisa pra montar um HPAzinho e jogar de boa? Olha, primeiro ter coragem. Segundo, disponibilizar um pouco de verba, porque, infelizmente, com nossos governantes aí. Tá muito caro. Mas só que é uma brincadeira gostosa, certo? E aqui era uma G&G. Dei na mão do nosso amigo, capitão do nosso time aí, o Max. Ele personalizou, trocou solenoide, trocou várias coisas, cilindro. Montamos uma F2 aí, tá? É um brinquedo gostoso. Vou fazer um disparo pra vocês verem. Velocidade, rapidez, agilidade. Certo? Mas quanto gasto pra montar uma dessa? Em torno de três, quatro mil aí, pra baixo aí, né? Ou pra cima. O cara vai, o cara compra uma AEG normal. Certo. Aí ele quer jogar de HPA, ele tem que primeiro mexer, dar uma pulsada na ar. Isso, aí ele troca, no caso, a F2, que é esse componente. Que o nosso é a ar, comprimido. E no caso, as AEGs normal são elétricas, né? Ah, mas aí tira o miolo todo. Tira, só usa, no caso, essa parte aqui, a gearbox, certo? E o resto é pau. Foi de bola, foi de bola, foi de bola. Tamo junto. É bom, seja bem-vindo aí, ó. Tamo aqui no Chernobyl, campo da hora. Se quiser conhecer pra grande ganha. Esse cara aqui. Olha a tensão no dente desse cara. Dá uma olhada. Ah, para. Só, só, ó. Ele colocou o que? Diamante que ele falou que ia colocar no dente? Isso, isso, isso. Eu vi ele com o tubo de Erroranx lá no banheiro. Negão, fala aí como é que foi a parada do J. Santos, negão. É culpa dele, ó. Ele vem aqui. Sem vergonha. Pô, o Santos chegou mancando lá, velho. Foi juvenil, foi ferrado. Ele tava na mira. Negão é louco. Negão é louco. Deu logo 50 tiros na bunda do J. O J. Santos chupiu assim, ó. Ei, negão. Não, não, não. O pior, o pior. E você deu porque tu quis, velho. Tava trocando tiro, pô. Nós dá sem querer é um tiro, né? 50 não passa. Logo na bunda do pai. E a câmera que deu. E a câmera que deu. E a câmera, a câmera.